Seguro morreu de velho? Mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então está na hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro. O programa 100% pra você. No episódio de hoje vamos conhecer a carpintaria. Ver como usar a serra circular, os itens de proteção necessários e descobrir por que máquina limpa é sinônimo de máquina segura. A carpintaria pode ser uma arte, cinema pode ser uma obra, mas quem é chegado num filme do terror sabe que assusta mesmo é a serra elétrica. Serrote, furadeira, martelo, ferramentas em mãos erradas são perigo total. O final desse filme a gente já conhece. E a estrela principal é a serra circular. A serra circular usada na construção nada mais é do que uma mesa lisa, firme, com abertura para lâmina e um motor elétrico. Dependendo da madeira, o tamanho dos dentes e discos podem variar. É simples, mas não é por isso que qualquer um pode mexer. Tem que ser qualificado e usar os equipamentos certos de proteção individual. Todos. O mau uso da serra circular pode causar acidentes graves. Fiz até mesmo a morte. Mas para essa história ter um final feliz é só seguir os cuidados de segurança. Anote aí. A madeira, se estiver podre, empenada, ressecada ou com nós soltos, esquece. Pega outra. O estarro da madeira interfere na resistência e pode causar acidentes. As mãos ficam bem longe da serra. Ainda vai cortar? Já cortou? Então desligue a máquina. Um clique basta para evitar um acidente grave. Se não está cortando, a serra está desligada. Falando em clique, lembre-se de checar a instalação elétrica da serra. O botão de liga e desliga tem que ficar ao alcance das suas mãos para qualquer emergência. Quem é bom em serviço sabe que seguir as regras de segurança melhora o serviço e espanta problemas. Serra circular que se preza só roda com o cutelo de visor. Esse protetor metálico em forma de arco não permite que o disco prenda. Isso evita que a madeira se volte contra o operador. Ele deve estar no máximo a 10 milímetros do disco e suportar uma carga de até 45 quilos por milímetro quadrado. A coifa protetora é o anjo da guarda do carpinteiro. Está lá para evitar que as mãos ou outra parte do corpo encostem na lâmina. Muita atenção! Não mexa nela se a máquina estiver ligada. Polias e correias também merecem proteção. Não pode usar qualquer uma. Tem que ser resistente e de preferência feita com chapas e telas metálicas. Pode parecer exagero, mas 5% dos acidentes com serra são causados pelo sistema de transmissão. E tem mais dicas para o bom carpinteiro. Não empurre a madeira com os polegares abertos. Se possível, use empurradores. Guias de alinhamento facilitam a execução do corte. E cavaletes de metal ou madeira permitem o uso seguro de peças grandes de madeira. Pense comigo. Tem coisa que a gente faz que parece bobagem. Afinal, que mal tem deixar a limpeza para amanhã? Se liga. Quando a questão é segurança, não dá para deixar nada para depois. Serragem acumulada é risco na certa. Tem que limpar sempre em cima e embaixo da mesa. Isso pode evitar um incêndio. E com fogo, não se brinca. Tá na cara que bancada não é lixeira. Não dá para deixar cheia de pregos, restos de madeira e outros materiais estranhos. E acorda. Super-homem não existe. Nada de tentar parar o disco manualmente. Não se mexe na lâmina ou nas guias. O disco funcionando. Nunca. Na aula de hoje, você viu. A serra circular é uma mesa firme com motor elétrico e abertura para lâmina. Mas para colocar a mão aqui, só quem tem qualificação. A máquina está parada? Então desligue tudo. E para o disco não dar uma de vilão, o equipamento precisa de cutelo de visor. Outros itens de proteção, como a coifa, também entram nessa história. Na hora de limpar a máquina, um pano na parte de cima e debaixo da mesa resolve. E não vai esquecer. Serragem acumulada é fogo de palha. Seguindo o passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro. Um programa 100% pra você. E aí E? E aí E aí E aí Obrigado.